A violência no trânsito vem crescendo sem freios em Indaiatuba. Segundo dados da Polícia Civil, de janeiro até agora, 19 pessoas já morreram vítimas de acidentes. É, e fica um alerta para o motorista, fica alerta para você que circula pelas ruas e avenidas da nossa região, muito cuidado. Haja sempre com muita prudência. O trânsito no nosso país mata mais do que guerra. Todos os dias, famílias são destruídas pela violência no trânsito, causada especialmente pelo quê? Pela imprudência, porque as pessoas não respeitam a lei, porque as pessoas querem sempre chegar na frente, né, se esquecendo, que não adianta nada. No fim das contas, você vai chegar junto com todo mundo. Hoje é sexta-feira, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pela companhia. Aliás, sexta-feira, dia 29 de agosto de 2014, fim de semana, encerra mais um mês do ano de 2014, está chegando setembro, hein? Cadê a música, ô Foguinho? Tem que guardar para segunda-feira aí, hein? Quando entrar setembro, não é isso, meu camarada? É, está começando o mês de setembro já a partir de segunda-feira, aqui na tela da Band. E é claro que, à medida em que o tempo passa, a gente começa a olhar para trás nesse ano de 2014. Eu sei que ainda falta algum tempo para o fim do ano, mas o Papai Noel já está batendo a nossa porta. Está chegando, o Papai Noel já está arrumando, aparando aquela barba, hein? É, e o tempo passa, meu camarada. Olha, por falar em tempo, deixa eu ver o céu de Campinas. Olha, eu sinceramente não vou mais, eu estou responsável lá no Banho de Cidade, todos os dias, às 10 para 7 da noite, na tela da Band. Eu estou saindo aqui do Brasil urgente, estou me juntando à equipe do Banho de Cidade, para poder apresentar para vocês as notícias de Campinas e região, na ausência da titular, a Cíntia do Salon. O negócio é o seguinte, meu velho, eu estou lá responsável por redigir e gravar a previsão do tempo. Mas nem eu estou acreditando muito na previsão do tempo. Sabe por quê? Porque a gente consulta os órgãos de pesquisa meteorológica, os caras indicam lá com base, né, nas previsões numéricas, com base naqueles números que são feitos lá pelos pesquisadores. Ah, não vai chover, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. O tempo está tão maluco, mas está tão maluco, já choveu granizo essa semana. Hoje de manhã teve chuva, previsão era de sol. Por enquanto, eu vou falar assim, por enquanto temos sol, 25 graus de temperatura, a umidade...